Atenção, gestores públicos! Você já imaginou fazer um curso de pós-graduação, um MBA, em uma área inovadora e pioneira como sustentabilidade, energia renovável, gestão de resíduos sólidos, projetos de adaptação às mudanças climáticas, mobilidade sustentável e cidades inteligentes? Imagine se este curso for feito e apoiado por instituições de renome e ainda de graça. Isso agora vai se tornar realidade para servidores e empregados públicos de entes subnacionais. A FGV, em conjunto com o Banco do Brasil e com o apoio do Tesouro Nacional, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, do Programa de Parcerias de Investimentos da Casa Civil e do Ministério do Meio Ambiente, lança um MBA de capacitação e estruturação de projetos de parcerias público-privadas sustentáveis voltadas a estados e municípios. Servidores de estados e municípios vão poder se capacitar e ajudar a desenvolver projetos nessa frente tão inovadora que era a transição ecológica. E o mais importante, tudo isso de graça, tudo isso sem nenhum custo para esses servidores, para os entes que se engajarem nesse projeto e tentarem desenvolver projetos na área de transição ecológica. O MBA em PPP sustentáveis vai preparar as servidoras e servidores, gestoras e gestores, com o conhecimento necessário para impulsionar novos projetos com objetivos socioambientais, que abrangem desde a energia renovável até a inclusão social e a gestão de resíduos sólidos. Esse curso de 18 meses é pioneiro por integrar conhecimento científico e prático na estruturação de PPPs sustentáveis e por aplicar uma abordagem interdisciplinar, preparando a gestão pública para liderar e inovar na interação público-privada. Nosso corpo docente é altamente qualificado, com vasta experiência prática, oferece insights valiosos do mundo real, garantindo um aprendizado rico e atuado. A efetiva colaboração do setor público e do setor privado é a chave para poder destravar os investimentos em infraestrutura no Brasil. As parcerias público-privadas são uma importante ferramenta para alcançar esse objetivo de maneira sustentável e responsável. Nesse sentido, o governo federal, os governos dos estados, dos municípios, têm utilizado cada vez mais as PPPs para promover investimentos necessários a maioria da vida da população. A ideia desse investimento na educação voltada à sustentabilidade é ter profissionais ainda mais capacitados analisando os projetos de parcerias público-privadas sustentáveis. Eu acredito muito no poder transformador da educação e é uma honra poder anunciar que nós somos patrocinadores de um MBA inovador com o objetivo de capacitar servidores públicos estaduais e municipais e funcionários do Banco do Brasil de forma prática. E esse é um passo importante para que a gente forme mais quadros que possam trabalhar nessa nova exigência de sustentabilidade, desenvolvimento econômico e desenvolvimento social. Essa é uma grande oportunidade e marca a construção de um caminho inovador e sustentável para todos. Somente através da união e colaboração podemos dar a devida importância a esta causa convertendo o conhecimento em ações práticas para um Brasil mais verde e sustentável.